Ao te ver pela primeira vez Eu tremi todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo negro Princesa A deusa da minha poesia Ter luz A deusa da minha Ter luz Nos meus Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo De tê-la comigo Calar sua boca bonita É um beijo negro É um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver De novo Princesa A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa Olá, meu obrigado Acetiu Minha 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 Obrigado.